A vereadora Evalda, ela apresentou um projeto de lei nesta semana que prevê um raio-x sobre essas pessoas com deficiência aqui em Três Lagoas. O projeto de lei é de autoria da vereadora Evalda Reis e dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal de Identificação das Pessoas com Deficiência de Qualquer Natureza e Mobilidades Reduzidas no Município de Três Lagoas. A vereadora explicou o porquê da apresentação do projeto. Eu estive recentemente em Campo Grande, mais especificamente na Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência com a senhora Thelma Nantes. Lá nós discutimos vários assuntos da pessoa com deficiência, essa necessidade. E ela citou essa questão da importância que é o cadastro da pessoa com deficiência, deficiência de qualquer natureza, para que o município tenha aí um raio-x desse indivíduo, aonde que ele está, ele está sendo atendido a contento, de acordo com sua condição. Então, esse cadastro, ele vem de encontro a saber dessa pessoa, identificar e direcionar melhor as nossas políticas públicas em atendimento à pessoa com deficiência de qualquer natureza. Hoje não se sabe quantos deficientes tem em Três Lagoas, não é? Nós tivemos recentemente uma reunião com a Secretária de Saúde, com a Secretária de Educação, aqui o parabenizo pelo interesse em estar atendendo a comissão, as mães de autista, onde também foi falado da importância dessa identificação dessa criança. Porque pode ocorrer que você tenha um número X em uma secretaria e um número X em outra. Lembrando que nem toda a pessoa também com deficiência, ela utiliza do poder público e às vezes não consta ali. Aí está a importância dessa identificação deste cadastro por parte do poder público para fazer esse raio-x.